Este é o Café com TV com as notícias do agronegócio. Durante essa semana, o clima e a relação com a produção rural esteve em discussão. Pois é, e quais são os impactos que o agronegócio vem sofrendo? Acompanhe na reportagem. O Fórum Café e Clima foi realizado online. As condições climáticas e os impactos para a safra de café em 2022 foram os temas centrais. Especialistas discutiram a crise hídrica e o impacto do clima nas lavouras. A seca deve pesar mais na produção de café para o próximo ano do que as geadas, foi a constatação. São dois momentos que impactam na produção, o do crescimento do ramo e na florada. A seca vai encurtar a janela de crescimento do ramo neste ano. Assim, vão faltar folhas para produzir café em 2022. Como as chuvas atrasaram e só choveu, começou a chover a partir de novembro, isto, no ano passado, isso encurtou a janela de crescimento dos ramos em até três meses. A consequência disso é que os ramos, eles estão mais curtos e estão faltando nós para florescer. Os especialistas ouvidos explicaram que esse impacto é maior do que o produzido pela geada, que também prejudicou cerca de 170 mil hectares de café. Os fatores relacionados ao clima impactam entre 60% a 70% na variação da produção. E, entre os fatores do clima, 56% das vezes a deficiência hídrica é o fator mais importante. O excesso hídrico, o excedente hídrico, 17% das vezes, causa variabilidade na produção. E temperaturas adversas, 14% das vezes. O cenário para o próximo ano também é preocupante. No trimestre de janeiro a março, as chuvas estão abaixo da média. Para os próximos 15 anos, um clima diferente, em média mais seco e mais frio, semelhante aos do período de 1960 até a metade da década dos anos de 1970. O fórum segue seu objetivo de informar as famílias produtoras de café e ao mercado os impactos climáticos que as lavouras cafeeiras vêm sofrendo.